Oi gente, bom dia! A graça e a paz, eu espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família e que bom te encontrar aqui para mais um estudo aqui no seu canal Maria Belezuda. Eu me chamo Andréia Pires e nós vamos já dar início à leitura da palavra, seguida do texto do nosso estudo de hoje. Mas antes nós vamos orar ao Senhor pedindo compreensão da sua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que tu deixou para a gente se comunicar, para a gente aprender mais de ti, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito venha falar conosco, venha nos dar compreensão, Senhor, entendimento da tua palavra. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus Beusa, Senhor, para o louvor da tua glória. Amém! Então, nosso estudo tem o título A Maravilha da Cruz e está em Hebreus 12, do 1 ao 4. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunho ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Uau! Temos partes aqui bem chocantes, o que mais me chamou a atenção, eu até marquei a minha bíblia, ó. Eu até marquei essa parte que diz... Deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. O nosso estudo de hoje tem como título A Maravilha da Cruz. A princípio você pode pensar, Andréia, como que a cruz pode ser uma maravilha, não é? Vamos tentar entender. Durante uma visita à Austrália, tive a oportunidade, numa noite particularmente estrelada, de ver o Cruzeiro do Sul. Esta constelação é uma das mais perceptíveis, ainda que relativamente pequena, é visível por quase todo o ano. O Cruzeiro do Sul, no formato de uma cruz, estava tão vívido naquela noite escura, que até mesmo eu pude encontrá-la no meio de tantas estrelas. Foi uma visão realmente magnífica. As Escrituras nos contam de uma cruz ainda mais magnificente, a cruz de Cristo. Quando olhamos para as estrelas, vemos o trabalho das mãos do Criador. Mas quando olhamos para a cruz, vemos o Criador morrendo por sua criação. O livro de Hebreus nos chama a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignonímia, e está sentado à destra do trono de Deus. A maravilha da cruz do Calvário é que, enquanto ainda estávamos em nossos pecados, o nosso Salvador morreu por nós. Romano 5, 8. Aqueles que confiam em Cristo estão agora reconciliados com Deus, e Ele nos conduz pela vida. Segundo a Coríntios 1, de 8 ao 10. O sacrifício de Cristo na cruz é a maior de todas as maravilhas. Você consegue imaginar uma pessoa que passa um cheque sem limite nenhum, totalmente em branco, mas assinado? Foi isso que Deus fez por nós. Passou esse cheque em branco para nós, sem que nós ao menos merecêssemos nenhuma confiança dEle. Aqui diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Conforme Romanos 5, 8. Vamos ler Romanos 5, 8? Vamos ver o que Deus diz aqui? Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Mesmo assim, Ele mandou Jesus Cristo morrer por nós. Você já imaginou? Eu tenho falado aqui, esse não é o primeiro estudo que nós fazemos? Onde eu falo do amor infinito de Deus por nós. E essa foi a maior prova de todas. Ele mandou Jesus para morrer por gerações que nem haviam nascido ainda. Por gerações que levariam milênios. Dois milênios. E sabe lá quanto tempo mais essa terra vai durar? Por todas as gerações que virão. Ele morreu por todos. Para que todos tivéssemos a mesma oportunidade de recebê-lo. E de receber essa alegria que Jesus teve como propósito para poder se entregar naquela cruz do Calvário. A alegria era de saber que muitos de nós seríamos seus filhos de verdade. E por isso, você pode ter certeza que você tem muito valor. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por você também. Independente do que você seja, como eu sempre digo aqui. Independente do que você faça, do que você venha a fazer. Independente do que você deixe de fazer, Ele morreu por você também. Portanto, que nós continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. A corrida que está se referindo aqui é a nossa vida. A jornada que nós teremos que passar. Vencendo obstáculos. Destruindo as barreiras. Para poder chegar até a linha de chegada. Lá estará a nossa recompensa. Amém, meus irmãos? Esse estudo veio para complementar o estudo de ontem. Se você não assistiu, procura aqui no canal. E você vai entender do que eu estou falando. Eu espero muito que você tenha gostado do estudo de hoje. Que você tenha compreendido que você tem muito valor. Que Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi por você também. Então, não despreze esse amor. Faz de tudo. Aproveita cada minuto que você puder ter com Ele. Com Cristo Jesus na sua vida. Aprofunde-se em conhecimento. Busque a santidade. E você sentirá Jesus cada vez mais pertinho de você. Amém? Amém. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativa o sininho. Deixa o teu like. Compartilha essa mensagem para que alcance mais pessoas. E mais pessoas possam ser abençoadas por ela. Eu te espero amanhã no nosso próximo estudo. No mesmo horário de sempre. Às 9 horas da manhã. Fiquem com Deus em nome de Jesus. E até o nosso próximo estudo. Tchau.